Ronda Tocantins Hoje é quinta-feira, dia 17 de dezembro. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. A terceira, mas a outra não se machucou. Você vai acompanhar se o meu diretor estiver aí, já já nós vamos colocar essas informações. Eu passei pelo local e acabei flagrando ali momentos, minutos, pós o acidente. Esse acidente com duas vítimas. Você vai vendo aí as imagens. E eu vou contar essa história para você. Avenida Tietê, setor universitário, setor seguido aí para o setor Maracanã. Daqui a pouco você vai saber mais detalhes desse caso, desse acidente aqui no nosso programa. Ronda Tocantins. Você vai acompanhar a reportagem do Davi, onde um homem fez um boletim de ocorrência contra Albert Einstein. Ele contesta a teoria da relatividade. Daqui a pouco você vai trazer mais detalhes no nosso programa Ronda Tocantins. E ainda, um homem se arrumou. É se arrumou ou se arrombou? Hein? Foi na cidade de Guaraí, o cara foi fazer, foi meter o louco, meteu um assalto. E tinha um polícia lá. O polícia ensinou para ele, né? Ensinou, levou ele lá na escola, no Beabá e mostrou para ele. Daqui a pouco mais detalhes no nosso programa, no programa Ronda do Povão Tocantins. E dois indivíduos que estavam fazendo assaltos na cidade de Araguaína, foram presos pela polícia. E depois do lançamento da Operação Cidade Blindada ontem, a polícia acabou encontrando esses dois indivíduos. E eles foram encaminhados para a Barra da Grota direto. Não teve nem parada na CPPA. Daqui a pouco você vai saber mais detalhes no nosso programa Ronda do Povão Tocantins. O que mais, diretor? É isso? Tudo certo? É isso mesmo? Então pega. Ronda Tocantins, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. São 12 horas mais 17 minutos no meu relógio. Você que nos assiste pela internet, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pelo carinho. Deixa eu mandar alô para o pessoal do Facebook. Vocês que estão no Facebook, podem mandar o nome de vocês. Comentar o nome de vocês. Que eu vou mandar alô, vou mandar abraço para todos vocês, ok? Ronda Tocantins é ao vivo pela internet, nesse dia maravilhoso. Deixa eu ver aqui, tem gente assistindo o nosso programa. Compartilha aí, gente. Compartilha, manda mensagem. Manda WhatsApp aí pra gente, pra vocês participarem do nosso programa. Ok? Tem aquela música da rapariga, né? A partir de hoje você vai ser minha mulher, né? Tem essa música. Lançaram a parte ao contrário dela. Você viu aí o meu status? O povo tá tudo pedindo aqui, né? É a partir de hoje... Agora o colchão é juntamente conosco. Doze, mais dezoito. Vamos começar o nosso jornalismo. Nilson, coloca pra mim as imagens desse acidente. Agora há pouco, já tem aí. Prepara pra mim, Nilson. Eu vou contar essa história pra vocês. A história desse acidente. Muitos populares, muita gente no local. E eu tenho um fator importante pra contar pra você. Que me chamou bastante atenção nesse acidente. Uma história que me chamou bastante atenção. Que me chamou bastante atenção nesse acidente. Eu não havia visto o carro. Eu já tinha visto as vítimas no chão e a morta. Pensa numa situação triste. Já tem as imagens? Pode colocar a minha passagem aí, contando a história? Já vai lá. Na tela pra você. Maracanã, Araguaína Sul. Um grave acidente envolvendo um carro com uma carretinha. E um mototáxi que estava passando na hora. Com uma passageira idosa. Acabou sendo... ... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto